E aí galera do Rolishot, tudo jóia? Aqui quem fala é da Mãozinho 02 de Dourados E vou falar um pouco aqui pra vocês como que foi o meu ano passado e como que vai ser a temporada desse ano Bom, a expectativa para esse ano de 2019 são muito boas Eu acabei subindo de categoria, ano passado eu fui campeão na Junior das 150 cilindradas E esse ano começa uma fase nova pra mim, subi pra 250, muita diferença Mas estamos treinando aí pra, se Deus quiser tudo vai dar certo Bom, as competições que eu vou correr esse ano vão ser o Paraguai de Motocross e o Estadual Eu tava correndo a liga, acabei correndo a liga esse dia passado E acabei ganhando na Intermediária E pegando sexto na VX2 e quinto na VX1 Bom, ano passado eu tive uma evolução muito boa Deu pra ver que eu evoluí um pouco Mas se não fosse pelos meus pais, pelo Mano e pelo Carlos Eduardo, não tinha acontecido nada disso Que são eles que sempre estão no meu pé E graças a Deus consegui evoluir um pouco, melhorar um pouco Eu tinha recém voltado, eu voltei no ano de 2018 a pilotar E graças a essas pessoas eu tô chegando a um certo ponto E eu só tenho a agradecer a eles Sem eles, nada dessa evolução teria acontecido Bom, ano passado eu tive uma evolução muito boa Deu pra ver que eu evoluí um pouco Mas se não fosse pelos meus pais, pelo Mano e pelo Carlos Eduardo, não tinha acontecido nada disso Que são eles que sempre estão no meu pé E graças a Deus consegui evoluir um pouco, melhorar um pouco Eu tinha recém voltado, eu voltei no ano de 2018 a pilotar E graças a essas pessoas eu tô chegando a um certo ponto E eu só tenho a agradecer a eles Sem eles, nada dessa evolução teria acontecido Ano passado, que eu vi que eu tive bastante evolução, foi na Liga V Que era na cidade de Campo Grande Era uma pista bem técnica, de areia, uma areia bem solta E foi onde eu disputei bastante vezes com os arredondos, o Marcelo e o Christian São dois pilotos muito bons E a maioria da Liga foi toda disputada junto com eles E foi muito boa esse campeonato